Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é tudo no liquidificador. Esse bolo sem farinha de trigo é um dos melhores que eu já fiz. Então, bora aqui pra receitinha. No liquidificador a gente vai colocar 3 ovos, 1 xícara de chá de açúcar, 1 xícara de chá de óleo, são 120 ml, tá? 1 xícara de chá de leite, 1 pitada de sal, e a gente vai bater isso aqui muito bem. Por 1 minutinho, 2 aí, tá? Mais ou menos. Vai ficar bem batidinho. E agora a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite. Gente, o creme de leite vai ajudar a deixar esse bolo muito fofinho e molhadinho. Aqui eu tô colocando 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado e 4 colheres de coco ralado. Pode ser o com, açúcar ou sem, tá? E aqui a gente vai usar 2 xícaras de flocão de milho. Aquele que é usado pra fazer o cuscuz. Pode ser aquele mais grossinho, pode ser o mais fino, tá? Aquele que você tiver aí. É a farinha flocada de milho. Aí a gente bate ali no liquidificador, 1 minutinho mais ou menos. E por último, é o fermento pra bolo, 1 colher de sopa de fermento pra bolo. Aí dá uma batidinha só pra misturar. Eu vou untar aqui a minha forma com margarina, pode ser manteiga, o que você tiver aí. E vamos passar essa massa linda pra cá, gente. Olha que coisa linda que fica essa massa. Dá uma espalhadinha. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo pra vocês não esquecerem, porque essa receitinha é tudo de bom. Pra hora daquele café, não leva farinha de trigo e fica um sabor maravilhoso. Ó, eu dou uma batidinha assim pra sair o ar. Vamos levar no forno pré-aquecido a 180 graus e ele assa aí por uns 30 minutos, tá bom? Olha isso, gente. Que lindeza de bolo. Compartilha lá com aquela sua amiga que gosta de receitinha assim, fácil, prática. Olha, gente, ele não gruda nada na forma e fica um bolão aí pra hora do café. Ideal pra você levar na casa de alguém quando for tomar um cafezinho com a amiga. Vai fazer sucesso. É um dos meus bolos favoritos da vida, gente. Ele fica muito maravilhoso. Eu sei que vocês vão me perguntar, dá pra fazer com o fubá de milho também, tá? Se você não tiver o flocão, pode fazer com o fubá e vice-versa. Olha isso, gente. Ele fica molhadinho, não fica nada seco. Pode fazer aí sem medo. Depois vocês voltam aqui pra me contar o que vocês acharam. é muito saboroso, gente. E fofinho. Desmancha na boca. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um de vocês por estarem sempre aqui comigo. Deixa num comentário, deixa no like, compartilhando. Muito obrigada, gente. De coração. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!